Um plano estratégico para o desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul até o ano de 2030 foi entregue nesta quinta-feira ao governador Eduardo Leite. Durante reunião de trabalho no Palácio Piratini, a presidente do Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os Coredes, Munira Medeiros Awad, passou o documento de 199 páginas ao governador. O governo realmente reconhece o papel dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento como um importante canal para a discussão com a sociedade civil organizada, reconhece o trabalho que a gente tem realizado nos 27 anos da existência dele. Nós vamos tratar, nessa consulta popular, em relação muito mais às questões das políticas públicas, de uma questão mais diretamente relacionada ao orçamento, isso foi uma coisa que foi muito importante. O diagnóstico prevê a necessidade de 32 bilhões de reais em investimentos entre os anos 2015 e 2030. São recursos públicos como o da consulta popular e emendas parlamentares, PPPs e financiamentos do BRDE. Eu acredito que o fortalecimento dos Coredes é um passo fundamental, ouvir a população é fundamental para que a gente erre menos, fazer junto você faz, vai mais longe, foi como ele colocou hoje, e acredito que nós conseguiremos fazer juntos, mas também rápido no sentido de aproveitar toda a experiência que os Conselhos Regionais de Desenvolvimento têm. Os Coredes representam os 497 municípios gaúchos através de 28 conselhos regionais. O governador Eduardo Leite afirmou que a sua gestão vai estabelecer uma rotina de governança regionalizada. Nesse modelo, os Coredes serão protagonistas importantes.